Fala galera, Vagabros aqui, manos com mais um vídeo de Fortnite, e nesse vídeo mostrando como que você completa rapidinho todas as tarefas aí, né, do Jones e Sombrio, né, novas tarefas no caso que foram liberadas, aí que você pode fazer e você consegue umas a delta, né, do cubo completamente de graça. Bom, o Jones e Sombrio você encontra lá em Chaminé Chamoscantes, então você visita esse local, né, para estar desbloqueando os desafios. O primeiro deles é para você coletar pergaminhos em diferentes bases da ordem imaginada, no caso, essas cinco bases que aparecem aí na tela, tá? É só você visitar duas delas, as bases não são grandes, então você não vai ter dificuldade em encontrar os pergaminhos, e eles já ficam brilhando, tá ligado? Então é só você visitar, né, duas bases aí que mostra no mapa, né, que você pega aí os pergaminhos e completa, né, o desafio aí sem dificuldade, né, como falei, os pergaminhos não tão, tipo, escondidos, né? O segundo desafio é para você usar uma pedra sombria e recuperar o receptáculo espiritual. Então, olhem só, os dois locais para você fazer a missão são esses aí, né, um perto do Bosque Choroso e outro perto aí da Doca Desleixada. Então você visita um desses locais, você coleta uma pedra sombria e você vai exatamente onde está marcado aí, tá? Exatamente nesse ponto de exclamação você vai encontrar aí, né, o segundo estágio, vou dizer assim, dessa missão, que é para você, né, completar, então, bem tranquilo, como dá para ver aí na gameplay de fundo. O terceiro desafio é para você tocar em um cubo, então é só você visitar, né, o centro do mapa, que agora ali tem a cidade do cubo, e você, né, fica ali pulando e tudo mais, né, tocando nos cubos que você completa, também bem simples. Destruir o foco de corrupção e todos os fragmentos de corrupção, você pode fazer essa missão nesses três locais aí, tá? Então, olhem só, quando você chegar perto desses locais, vão aparecer, tipo, vários cristais, né, vou dizer assim, ali no chão, é só você destruir eles com a picareta, tá? Não dê tiros, vai com a picareta, então você vai ali destruindo até que no momento, né, acaba e você completa o desafio, beleza? E o último desafio é para você entregar o receptáculo espiritual ao oráculo e ouça, né, sua visão. Então é só você visitar, né, o Jones e Sombrio novamente, você vai até Xamanexia Muscant, né, você conversa com ele e pronto, né, você completa todos os estágios, e assim você já consegue essa delta gratuita na conta, beleza? Então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí porque me ajuda muito também, e se você quiser me apoiar na loja colocando o código VAGABITO, eu vou ficar muito grato mesmo com o seu apoio. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui! Tchau, tchau!